Uma mulher de 89 anos morreu e outros 18 idosos foram hospitalizados, alguns com queimaduras graves, após um incêndio em um lar de idosos em Sevilha, sul da Espanha. Um incêndio mortal em uma casa de repouso em Sevilha, no sul da Espanha. As chamas obrigaram a retirada de dezenas de idosos do local. A polícia contou que a retirada das pessoas foi complicada pelo esforço para manter os idosos aquecidos com cobertores e transferi-los em cadeiras de rodas. Os moradores da casa de repouso foram levados de ônibus até as instalações de um ginásio de Sevilha, antes de serem realojados em dois outros lares de idosos. Alguns receberam abrigo das famílias. Os bombeiros acreditam que o incêndio começou no segundo andar por motivos ainda desconhecidos. Os masreditam que o incêndio não adoram os limpas tinham�서 aproxados. Os carros do ciclo, incêndioam, acreditam-se em ότεros de salmão ter sidoмотрáticas.